Eu estou aqui sobre as dunas de Tutoia, muito próximo da comunidade pesqueira do bairro São José. Neste momento, como mostra a imagem, eu estou aqui numa grande riqueza. É um fenômeno construído por Deus, se observa aqui essas lindas dunas com desenhos incomparáveis a uma arte, da forma que transcreve a inspiração do artista, qualquer que seja a obra a um quadro que se leve. Veja esse lindo sol numa tarde de domingo e pessoas costumam fazer suas caminhadas. Você observa aqui crianças, jovens, pessoas fazendo seus passeios, seus passeios, apreciando essa maravilha que é uma saúde para os tutoyenses, apesar de poucos não saberem usufruir de uma beleza dentro da cidade. Oi gente, eu estou aqui com a voz um pouco cansada, em virtude da longa caminhada já de 3,5 km, a percorrer aqui por três vezes aos redores das dunas mais bonitas do litoral do Baixo Parnaíba, que é a cidade maravilhosa que é a tutoya, a mesma conhecida como precesinha do litoral. Realmente dá para se comprovar esta beleza que os tutoyenses aqui pouco apreciam. Eu sou o Antônio Amaral, estou fazendo aqui esse momento de registro, é um registro histórico, as pessoas precisam entender que tutoya merece ser cuidada. Apesar de termos passado aqui por alguns locais que não quis registrar lixos como sacola, garrafas pet, vamos mostrar aqui a beleza que se esconde por trás de algumas vilas de pescadores, e observa ali mães vindo com seus filhos. Aqui próximo ao de um caminho também existe uma lagoa por nome, Lagoa do Vidro, que costuma sempre encher em período chuvoso, ao mês de janeiro até o mês de junho, e ela costuma secar, tá? Agradeço muito por eu estar aqui. Veja que é longa a vista panorâmica que nós temos aqui com o pôr do sol, já chegando aqui na casa das 17 horas e 42 minutos desse domingo.